Estamos nas alegrias de participarmos do segundo domingo de Páscoa. Vivemos aqui na Catedral Cristo Rei, na Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte. Todas as alegrias acompanhando os mistérios da vida do Cristo, da sua paixão, morte e tão significativo para nós, da sua ressurreição. Estamos celebrando a oitava de Páscoa, o oitavo dia, tão importante e significativo para nós. Os textos da Sagrada Escritura que acabamos de ouvir, eles nos permitem encontrarmos com Jesus ressuscitado, glorioso. E ao mesmo tempo, os textos nos colocam dentro de um contexto do qual nós participamos todos os domingos, um contexto litúrgico, assim como nós nos encontramos hoje, neste domingo, aqui neste momento celebrativo. Nós, ao lermos o texto do Evangelho de João, estamos acompanhando Jesus, que no primeiro dia da semana, Ele aparece aos discípulos, Jesus, ainda com a situação do medo, muitas vezes com o coração cansado, desacreditado. E Jesus sopra sobre eles e derrama a força do seu Espírito. No Evangelho de João, o Espírito Santo, e é tão lindo quando nós percebemos isso, é dado naquele dia, naquele momento da ressurreição. Aqueles homens, eles têm o coração recriado pela força da presença de Jesus ressuscitado. E dali brota aquilo que é mais importante das entranhas do coração de Jesus, a misericórdia. E quando nós olhamos essa palavra e esse domingo da qual várias vezes se repete a palavra misericórdia, nós encontramos na Sagrada Escritura muitas vezes, infinitas vezes, a atitude de Deus para com o homem. A misericórdia é isto, é aquele que tem, é capaz de dar em abundância para aquele que não tem. Nesse dia de hoje, quando nós falamos da festa da misericórdia, poderíamos estar lendo outros evangelhos, mas a igreja coloca isso justamente para mostrar que a expressão da comunidade reunida e ali Jesus, ao derramar o Espírito Santo, derrama também o sacramento da reconciliação, do perdão, de viver como homens novos, renovados pelo Espírito de Jesus ressuscitado. E aí nós, às vezes, fixamos os nossos olhos, os nossos ouvidos na pessoa de Tomé que não estava junto com eles. E isso diz muito a nós. Nós encontramos Jesus que aparece de novo aos discípulos e parece que ele fala a mesma coisa. Mas, na verdade, todas as vezes que nós nos reunimos em assembleia litúrgica, nós vamos encontrar esses pontos centrais, significativos da nossa fé. Jesus, mais uma vez, ele vem aos discípulos e Tomé agora está com eles. E é tão significativo que quando nós não estamos na assembleia litúrgica, quando nós não estamos vivendo a vida da comunidade, como expressa bem os documentos do Conselho Vaticano II, às vezes nós começamos a duvidar da presença de Jesus. e às vezes jogamos uma força muito grande no nosso eu pessoal e às vezes esquecemos que quando olhamos somente para nós, deixamos de olhar para a comunidade reunida, a força da comunidade que está junto a nós, que nos dá esperança e que nos faz o encontro com a presença de Jesus, do qual nós queremos sentir, ver, experimentar. E aí nós vamos entender quando Jesus ele diz a Tomé acreditaste porque me viste. E ele faz profundamente uma chamada de atenção sobre crer sem ver. E aí Tomé expressa uma das mais belas expressões de fé, da qual nós devemos sair dessa Assembleia Litúrgica acreditando nisso. Meu Senhor e meu Deus, Jesus é o nosso Senhor, ele é o nosso Deus. Uma expressão tão linda daquilo que Jesus o é. E quando nós encontramos com Jesus ressuscitado, nós nos tornamos uma igreja que é uma igreja em saída. E aí a gente vê a primeira leitura que é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Nós começamos a perceber que aqueles que se reúnem, eles são capazes de viver essas maravilhas, de escutar o pensamento e o testemunho dos apóstolos, da igreja, de viver a oração comum, de partilhar o pão e isso toca o coração das pessoas ao nos vermos como cristãos são capazes de enxergar a pessoa ou a presença do próprio Cristo. E há algo que escutamos hoje na carta do apóstolo Pedro, a segunda leitura de uma forma tão bonita, tão expressiva que nós recebemos a grande misericórdia e temos que caminhar às vezes nesse mundo com muitas tribulações, passando por momentos difíceis, provações e são muitas das quais vivemos a nossa vida, mas nós não podemos perder em nenhum momento uma dimensão, a dimensão da fé. Por quê? Porque lá no futuro nós alcançaremos aquele que venceu tudo a Jesus da qual nós devemos dar o louvor essa manifestação dele e isso diz na leitura da carta do apóstolo Pedro sem ter visto o Senhor vós o amais e ao mesmo tempo acreditais por isso a grande expressão nossa nesse encontro neste domingo de hoje é encontrar com o Senhor e ali acreditar pelo dom da fé que Ele está presente no meio de nós. Ao sairmos daqui as pessoas também elas serão capazes de ver em nós essa presença de Jesus ressuscitado. Amém.